O que você tiver vantado? E aí você vai ver como vão te respeitar. Gente, já tem. Ainda, Simão? Mulher, já tem umas três horas, umas seis horas. Já tem umas seis horas. E outra que tem no meu cabelo, tá fusticando. Tá fusticando. Ah, então a demora toda é porque ela tá... Menina, eu vi, viu? Eu vi as histórias, ficou lindo, lindo. Você já é, Simone. Falta só a make, né? Caso o Ila vai fazer. Quando ela vai fazer a make? A sua filha? Ela arrasa, ela arrasa. Tinderela eu sou. Tinderela. E o seu príncipe encantado vai chegar. Férias, né? Férias. Vai passar onde? Com o Poupou? Viazado. Vai vir? Ah, por isso que veio se arrumar no Vencimono. Mas ficou lindo, real. Sério mesmo. Ficou lindo. Deixa eu ter a cara linda. Ela já tava falando de quem, hein, Tri? Que ela tava falando aqui. A irmã da Adriana. A ver a capurrecação. Ah, é. Minha mãe. E depois que o boy veio, ela é outra. Não lembra que ela está na pisteira direto. 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 Agora fica só de boa. Botou reio. Botou reio, né? Ela segurou a sujeira. Não, ela tava completamente diferente. E ainda de lua de mel. Ela disse que ele fez ela até chorar. Chorando. Ela chorou que foi uma graça. Ela foi pequena, irmã. Mulher. Ela tá apertando agora. Ali, ó. É protegendo a escova. Vai proteger a escova. Vai chover, viu, minha gente? Vai chover. É chuva, né? É chuva, é chuva. E aí, Silvan? Você quer contar mais o quê? O que é? Venha, venha. Que eu quero saber. Chorando. Meu Deus. Vou tentar ser fitness, gente. Vou comer tanta salada. Mas tanta salada. Vocês não fazem ideia não, viu? E aí